Hoje eu estou aqui pelo canal 16 para falar da mais nova coqueluche em transporte de São José do Rio Preto. Eu me encontro aqui juntamente com o Simval Célico Neto, dentro de um ônibus da Levare. Primeiramente, Neto, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Seven Nights. E o meu telespectador que está nos assistindo está curioso para saber um pouco mais desse ônibus que chegou em São José do Rio Preto, que está chamando muita atenção. Primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui de estar apresentando o ônibus para vocês. Então, realmente, o ônibus desperta curiosidade em todos mesmo. É um sistema nunca visto ainda no Brasil. Um ônibus nessa configuração, com TV individual, leite de cama. E o pessoal tem gostado bastante. Meu pai, como você vê, falou, ele está aí há 26, 30 anos no ramo. E o que ele sempre priorizou foi o conforto do cliente, a comodidade. Então, procuramos juntar tudo de melhor e colocar esse ônibus. Então, o cliente que for viajar aqui pode ter certeza que não vai com aquele receio e falar, ah, tem 5, 10 horas de viagem de ônibus. Aqui ele vai tranquilo, descansando bem, entretenimento na internet, ou vendo filme que escolher mesmo. E nesse ônibus lá atrás também tem um diferencial que a comissária, de uma forma organizada, ela leva as pessoas para fazer aí uma espécie de massagem? Isso. Temos também a comissária de bordo, ela serve lanche. E a poltrona de massagem, que ela convida todos os passageiros. Cada um tem o direito de ficar. A poltrona está programada para 15 minutos, então a pessoa tem a opção de ficar esses 15 minutos lá. Estamos com o horário de São Paulo, partindo de Rio Preto, às 1h30, aqui no Poço Tropical. E de São Paulo para Rio Preto às 19h, diariamente esse horário. E também o ônibus está disponível aí para fretamentos eventuais, para qualquer tipo de fretamento. Estamos disponíveis. Temos também o micro-ônibus também. Micro-ônibus. E diga-se que você me mostrou as imagens do micro-ônibus, que é um micro-ônibus com poltronas de ônibus. Foi também adaptado para que o cliente se sinta de uma maneira confortável. Isso. É um micro-ônibus executivo. A gente conseguiu ver que as poltronas leite turismo também. Tem uma TV de 19h, bem confortável também. E o pessoal tem gostado bastante. Para quem quiser estar acessando o site, é www.levare.com.br. O telefone aqui de São José do Rio Preto é 3305-2666. Em São Paulo, 11-3392-4525. Neto, foi um prazer tê-lo aqui no programa Seven Nights. Até a próxima ocasião.